Viúva de ex-combatente que passa a conviver em união estável não pode manter pensão especial. O entendimento é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o processo, a mulher de 49 anos se casou com um ex-combatente das Forças Armadas de 89 anos que faleceu poucos meses depois e passou a receber pensão especial por morte. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região permitiu que a viúva continuasse a receber a pensão mesmo após o início de um novo relacionamento em união estável. A união recorreu então ao STJ alegando que a viúva do militar não teria direito a pensão especial porque ela casou novamente. O relator do processo, o ministro Gurgel de Faria, concordou com o argumento da união. Ele explicou que nesse caso, a partir do momento em que a autora passou a conviver em união estável ela deixou de atender ao requisito legal para receber a pensão na condição de viúva. Isso porque foi constituída instituição familiar equiparável ao casamento. Com base nesse entendimento, o acórdão do TRF-4 foi reformado e a mulher não terá mais direito à pensão. A companheira é um dos dependentes desses ex-combatentes e está habilitada a receber a pensão desde que, obviamente, não constitua uma nova união. Assim, o artigo 2º, no seu inciso 5º, quando diz que viúva é aquela que era casada com o ex-combatente a época do seu falecimento e, desde que não contraia novo casamento, pode receber a pensão, isso quer dizer que se a viúva contrair uma nova união estável, ela também não poderá receber a pensão. Legenda Adriana Zanotto